Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, vamos fazer aquele balanço aí dos fatos que estão acontecendo nessa cobertura de coronavírus, nessa pandemia aí. Muitos países já saindo, não é? Da pandemia, graças a Deus. Nós aqui ainda, como o vírus chegou depois, ainda estamos aí a caminho do pico, que se Deus quiser, a gente bota a fé e que a gente não chegue a esse pico de endemia, como tem falado bastante. Mas tem coisas importantes, porque no dia a dia, esse desconhecido que é o novo coronavírus vai ficando mais familiar, vamos dizer assim, para os médicos, para os cientistas, para os especialistas. Então, aumentou a lista de sintomas. Parece que é uma notícia negativa, mas ela não é. Na verdade, de tanto atender milhares, milhões de pessoas pelo mundo afora, foi se criando um padrão, uma lista de sintomas que são os mais verificados nos atendimentos. Eram três, passaram a nove, para vocês terem uma ideia. Isso faz o quê? Com que os médicos tenham mais facilidade para identificar o que é COVID-19 e o que pode ser outro tipo de gripe, de infecções respiratórias. Então, nesse sentido, é sim uma boa notícia, não é? Coronavírus está cada vez mais conhecido. Então, presta atenção, já anota, fica ligado, que é o seguinte, olha, segundo o site Metrópolis, a partir de novas informações sobre a doença, o coronavírus e o CDC, a agência de saúde do país, decidiram aumentar os sinais que identificam a COVID-19. E são eles, tá? Antes eram de três a seis sinais e agora, mas os característicos eram tosse, febre e a respiração curta, a dificuldade de respirar. Agora, o CDC organizou também uma lista com calafrios, tremedeira com calafrios, dor muscular e aí vem outros que já eram conhecidos. Dor de cabeça, dor de garganta e perda de olfato e paladar, que era uma coisa que não fazia parte dos principais sintomas. Depois foi se verificando isso, não é? Nas pessoas que contraíram a COVID-19 pelo mundo afora. Então, agora elas já fazem parte da lista de sintomas, tá? Então, agora tem febre, tosse, respiração curta, calafrios, tremedeira com calafrios, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, perda de olfato ou paladar, ou perda de olfato e paladar, porque tem gente que perde esses dois, essas duas coisas, tá? Com indicativos aí da COVID-19. Então, a lista chega a nove itens agora e é importante que vocês conheçam todos, tá? Tem coisa boa, caminho? Graças a Deus. Dicas da Thais Apilose e do nosso doutor da família. Vamos lá. Oi, Tônia. Oi, gente. Boa tarde pra todo mundo. Eu tô aqui com o doutor Ailton Ferreira, nosso médico, médico da família. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, eu quero agradecer por se disponibilizar pra receber aqui a nossa equipe, que está muito reduzida por conta da quarentena. Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Na verdade, tem eu aqui e mais duas pessoas, né? E o doutor Ailton, então, muito obrigada. A honra é minha. Um beijo, Sônia. Satisfação estar aqui novamente. Muito obrigada. E doutor, eu já quero começar com a pergunta que se eu tive contato com alguma pessoa doente, Quanto tempo eu demoro pra desenvolver os sintomas? Bom, é período de incubação, né? Isso, porque... Período de incubação é o período do contato até o surgimento dos sintomas. Muito bem. Em média, cinco dias. Mas pode se estender até 12 dias. Esse é o período de incubação do novo coronavírus. Então, eu tenho que ficar esperta dentro de cinco a doze dias. Exatamente. Mas eu posso também não desenvolver sintomas algum. Pode. Essa doença, ela... Segundo... Segundo os estudos, embora seja uma doença nova, não é? 80% das pessoas que se contaminam, 80%, com o coronavírus, não tem grandes sintomas. A doença, muitas vezes, passa a desaperceber. 20% vão ter alguns sintomas, principalmente sintomas respiratórios, né? E desses 20%, 5% vão ter complicações respiratórias graves. E vão precisar, obviamente, de tratamento de terapia intensiva, né? De respirador e etc. Como que a gente faz para não chegar nesse nível de precisar dos equipamentos respiratórios? Existe alguma coisa que a gente possa fazer antes de chegar nesse nível? Bom, é uma doença nova, não é? Mas eu tenho dito que os melhores médicos do mundo, desculpa, os outros países, os melhores médicos são os brasileiros, não é? Eu concordo. E eu já tive experiência com, inclusive, com três médicos do nosso serviço que pegaram, ficaram ruins, inclusive, no começo. E o importante é você tomar a medicação no início, não é? Eu vi artigos do doutor Vong, do professor da USP, não é? É que no início que devem ser dados os medicamentos, os antivirais. O que é antiviral? São drogas, são medicamentos que impedem, que neutralizam, que matam o vírus. Então, se você toma o medicamento no início, a probabilidade de você ter complicações e precisar de terapia intensiva diminui muito. Doutor, é importante o senhor falar isso. Tem que ir para o médico, porque tem muita gente se automedicando. E eu queria que o senhor falasse também a respeito disso. Essas pessoas que estão tomando remédio, ah, eu acho que eu estou, vai lá e toma o remédio. Quais as complicações? Não, isso é muito perigoso, muito perigoso. Hoje, existem os hospitais de campanha, existem as UBSs, existe médico pela internet. Então, se você tiver tosse, tosse, febre, dor no peito, se você tiver alteração do olfato ou do paladar, procure um médico. E essa é a melhor recomendação. Qualquer sintoma que você sinta como uma coisa suspeita na sua vida, na sua maneira de... Nas coisas que você normalmente tem, quando se trata de uma gripe, porque isso não é uma gripe, aí realmente procure um médico. Como disse o nosso médico da família, o doutor Elton Ferreira, para a Thais Apelosi. Bom, agora a gente vai começar a nossa roda da fofoca, afinal de contas, terçô? Terçô, tudo bem, Sônia. É terça hoje mesmo, né? Hoje é terça. É, então, tá certo. Eu já estou perdida no meu calendário, porque esse ano é muito esquisito, está doido, gente. Tudo bom, gente? Boa tarde a todos. Tem uma notícia que chegou agora mesmo, sobre a alta do Mumuzinho. Ai, jura? Acabaram de mandar aqui, a assessoria de imprensa, posso contar já? Agora, nesta terça-feira, 28, o Mumuzinho recebe alta do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro. Graças a Deus. Em que esteve internado desde a última sexta-feira, após testar positivo ao Covid-19 e apresentar pneumonia e quadro febril. O cantor segue para casa, em que vai permanecer em isolamento até a recuperação total. O artista agradece todo o apoio e as vibrações positivas dos fãs e espera em breve, diante da melhora clínica, voltar a cantar e remarcar a data de sua live show na varanda de sua casa. Eita, lógico, né? Muito bom aí. Bem-vindo de volta ao mundo aqui fora, né? Sair do hospital. A gente também está aqui com o Tiago Rocha, que está sabendo de muita coisa. Tudo bem, Sônia Abrão? Tudo bom, querido? Ah, tem confusão aí, tem filho de cantora falando e a cantora até agora não se manifesta. Vai ser bom. Felipe Campos e Bafões também, rapidinho uma manchete? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, gente. Pois é, olha, um apresentador que está sendo sondado pelo SBT. Ah, tá. Aliás, é disso que a gente vai falar agora, né, diretor? É que é o seguinte, gente, olha, tem um grande apresentador de uma grande emissora, rede aí, não é? E o que acontece? O Silvio Santos está de olho, vai tirar ou vai tentar tirar da concorrência e não é a primeira vez. O Silvio bota muita fé no taco desse apresentador, quer para um horário específico, para um tipo de programa muito específico também, que há tempos ele já quer fazer no SBT. Houve até tentativas, mas acabaram não vingando realmente e dessa vez parece que não vai passar de 2020. Gente, esse assunto vai ser tratado para valer mesmo assim que terminar a pandemia, não é? Ou o que resta dela em boa parte do mundo, mas principalmente aqui no nosso país. Terminando aqui a história da quarentena, o coronavírus começando a ir embora, o que deve acontecer no segundo semestre, segundo as previsões dos médicos aí, aí sim ele pode até voltar a frequentar o SBT, essa coisa toda, porque agora está guardadinho em casa, e vai dar sequência a essa história. Dessa vez, parece que vai até o final mesmo, seja qual for a resposta desse grande apresentador, que por sinal, está numa fase, mas muito, muito boa da carreira. Então, sei lá, vai precisar ser uma proposta extremamente tentadora, acredito eu que mais financeira, porque as outras coisas, em termos de credibilidade, de uma grande imagem junto ao público, tudo isso ele já tem, não é? Então, teria que ser, e também vai para o Brasil inteiro, enfim, ele não precisa de nada mais do que aquilo que ele já tem nesse momento ótimo da carreira dele. Então, tudo leva a crer que só o que poderia, talvez, fazê-lo mudar de ideia, seria uma bela de uma proposta financeira. Eu, particularmente, não sei, não vou nem arriscar para o vídeo, mas eu tenho, mas não vou nem falar. Vamos aguardar os acontecimentos, meu, porque se isso só vai começar a tomar corpo aí a partir de julho, agosto, por aí, então nem vale a pena já começar a antecipar aí as nossas opiniões. Mas é claro que a gente vai comentar isso aqui hoje com vocês. Quem tem essa informação, quem sabe quem é esse grande apresentador, é o Felipe Campos, que vai contar tudo em detalhes aqui para a gente. E ele está quietinho, né? Por isso que ele está quietinho, né, Brasília? Ele está quietinho, é, ele é que tem essa bomba de hoje, que tem tudo a ver com o Silvio Santos, com esse grande apresentador, comunicador, que vocês gostam demais dele, ele é bom mesmo, muito competente, e é o alvo do Silvio Santos para 2020. 2020, pelo menos segundo as informações que o Felipe teve aí com exclusividade. Vamos começar a contar para a gente? Bora lá, Sônia Abrão. Pois é, eu ontem, quando eu fiquei sabendo dessa informação, fui atrás, corri e realmente procede, assim, né? O Silvio Santos disse o seguinte, autorizou a diretoria realmente a fazer uma proposta para esse apresentador, para esse jornalista, apresentador de televisão. Por quê? Porque, além da versatilidade, além, ele comanda muito bem jornal, ele faz muito bem boletins, ele entra ao vivo, ele sabe fazer programas populares, então o Silvio Santos falou, podem fazer uma proposta para ele, sim, porque eu quero realmente começar até o final do ano, na faixa das 18 horas, que nós sabemos que já é um projeto do Silvio há muitos anos, de colocar um policial, de colocar um programa, justamente para alavancar essa faixa da noite no SBT. E eu fiquei, assim, eu gosto muito desse apresentador, gosto muito desse jornalista, eu acho ele um cara incrível, porém, também acho que ele está numa fase absolutamente nadando de braçada, né? É, eu também acho que ele está muito boa na carreira. Ele já fazia um trabalho muito grande numa emissora, agora está fazendo um trabalho muito grande em outra emissora. Sim. Então, assim, quando você pega uma notícia como essa, você olha e fala assim, meu Deus do céu. Não dá para arriscar um palpite, né? Nesse mercado, tudo muito volátil, né? Muito, muito. E, assim, o que manda agora, realmente, é a questão de grana, é verba. Ah, então é isso, Neda. Porque é verba, porque se for para desafio, né, para desafios, não tem... Esse jornalista e esse apresentador também, ele já fez absolutamente tudo. Ele já passou por esportes, ele já fez variedades, ele já fez entretenimento, ele já fez vários programas de televisão. E, assim, esse momento, o que ele está vivendo agora e que é um grande momento na carreira, é que eu acho que é o maior desafio da carreira dele e ele já começou, como você disse, nadando de braçada. Nadando de braçada, porque, assim, ele mostrou que ele dá muita audiência, né, na televisão. Aí é que eu não posso falar, senão o povo já mata a charada. Na TV aberta e na TV fechada, agora eu vou falar assim. Isso, e ele está indo muitíssimo bem, eu acho que em absolutamente todos os projetos aí que ele começou e que ele ancorou e que ele faz, realmente ele vai muitíssimo bem. Sim, é uma questão de competência. Muita gente acha que é só pé quente, mas não é não, você tem que saber o que você está fazendo. O Silvio Santos disse o seguinte, pode fazer uma proposta para ele. Pode abrir o cofrinho? Abre o cofre, libera, veja o que realmente ele precisa. Silvio é baú, abre o baú. Abre o baú. É verdade mesmo, né? Abre o baú. Você acha isso com palpite? Eu estou pensando aqui em alguém que já fez esporte, que já fez variedades, que já fez policial e já fez telejornal. Se for quem eu estou pensando, nessa história de trocar de emissora, ele se deu mal uma vez. É mesmo? É. Não lembro disso. Se for quem eu estou pensando, ele se deu mal e foi uma transação milionária. Não é. Não é? Não é. Não é. Diga. Olha, eu quero perguntar, você falou, esse apresentador, pode pedir dicas? Pode. Pode pedir dicas. Pode pedir dicas. Pode. Pode. Esse apresentador está no ar há mais de cinco anos na televisão? Uau, imagina. Muito, muito mais. Muito mais. Muito mais, ó. Para ter feito tudo isso, meu, tem uma história. Tá, então não sei. E pelo que a Sônia falou... Então não é quem você está pensando também. Olha, ele tem mais horas de televisão do que pombo de voo. Ui, que susto! Que susto! Que susto! Pelo que você falou, Sônia, o Silvio Santos está com a ideia fixa nesse apresentador. Não é a primeira vez, né? Não é, não é. Que as propostas para ele não é. Na verdade, assim, quando ele fez uma troca, que foi justamente tudo muito quietinho, caladinho, na mineirice, né? Disse que o Silvio ficou muito bravo, assim. Porque falou, por que que vocês não fizeram a proposta? Sim. Porque é aquela coisa de televisão. Às vezes você chega para um diretor e fala o seguinte, faça uma proposta para fulano. O Silvio Santos, tipo, todo poderoso. Tá, gente? Só para vocês entenderem como funciona. Aí o que acontece? O diretor ou a pessoa não gosta da pessoa. Aí ela pega e fala assim, ela não faz a proposta. Ah, e diz que fez e recusou. E fala assim, olha, sabe o que acontece? A gente não está conseguindo contato. O que foi? A gente não está conseguindo contato. A gente não está conseguindo contato. Ah, sim, é verdade. Fizemos a proposta, a pessoa não aceitou e já a Zé do pé do frango. E aí você vende para o dono da televisão que é a pessoa que não quis. Exatamente. Só que dessa vez o negócio está afunilando, porque segundo as minhas informações, se for preciso, o Silvio Santos vai entrar na jogada. Conversa pessoalmente. Conversa pessoalmente porque quer levar ele para o SBT. Ah, quando ele pega o pessoalmente. Por um acaso é este nome, Sônia Branco? Não é. Foi esse que eu pensei. Ah, não é, jura? Foi esse nome que eu pensei, porque ele já fez programas esportivos. Pode mostrar para a câmera? Mostra. Pode. Ele está chutando, hein? É, não é? Ele está achando que é esse. Eu pensei esse nome aí. Você pensou esse também? Porque ele já apresentou programa esportivo. Eu achei que você tivesse pensado outro. Já apresentou programa de variedades. Já apresentou telejornal. Já apresenta noticiário. Entra ao vivo. Enfim. Eu achei que era o Datena. Eu sou correspondente. Porque o Datena não apresentou o programa de domingo? E o Silvio já apresentou. Apresentou. Ele não apresenta o telejornal? Sim. E quantas e quantas vezes o Silvio... Mas ele quer uma pessoa também que apresente o telejornal também, que entre em boletins ao vivo. Ele entra. Que pode fazer boletins. Que pode fazer boletins muitíssimo bem. O Silvio gosta muito da versatilidade dele, que seria para fazer inicialmente, pela versatilidade. Porém, o projeto para esse policial das 18 horas... Ah, é um policial às 18 horas? Seria... Às 18 horas. Não é policial. É mais ou menos esses programas que a gente vê. O que é? Volta do Aqui Agora? Não, né? Pode ser. Mais ou menos como se fosse um Aqui Agora. Seria realmente para 2021, porque não tem condições de colocar esse ano. Esse ano não tem nada. Mas a contratação aconteceria, ele iria para o vídeo esse ano, ele entraria, faria os boletins, apresentaria o jornal também. Mas o programa mesmo, só o ano que vem. Só o ano que vem. Então, assim, eu acho... Olha, quando eu fiquei sabendo, eu achei esse nome incrível. Lá vai ele. A bola de cristal. A bola de cristal do Thiago está funcionando. Não, olha, vocês do Instagram, vocês são sensacionais. Não daram outro nome? Outro nome. É esse aqui, ó. Eu não sei quem é o nome, mas esse contra-ataque tem endereço certo. Por quê? É ir para cima do bate? A Mira é certeira. Não. Ele quer vir para cima da rede de TV. Ah, por quê? Porque eu acho que ele está incomodado com o Siqueira, com o alerta nacional. O Siqueira já está bom? Ontem ele não estava. Ontem ele não estava no ar. Ainda não voltou. Não estava no ar ainda. Siqueira, estou com saudade, Siqueira. Manda a notícia, Siqueira. Já falta logo, né? Se cuida bem e volta logo. Não é. Não é. Não é. Minha terceira tentativa dele. Vou mostrar. Mostra lá. É que acho que está fraca a minha... Tá, deixa eu ver. Dá para ler. Agora sim. César Filho não é. Não é o César Filho? Não é o César Filho. Quem mais que você falou? O Datena. Datena. E o Datena só, né? Você deu dois nomes. Errou os dois. Vocês vão ficar passados. Eu vou parar porque já tem um... Eu não vou. Não vai, né? Não, eu não vou. Porque o Luciano já me contou quem era. Mas o que você achou desse nome? Eu acho bárbaro. É bárbaro? Ah, com certeza. E eu acho que tem perfil também. Garantia de sucesso. Eu só acho... Vamos acabar falando, vai. Eu só acho que ele não vai. Será? Você acha que ele não vai? Eu acho. Ouça, Jussantos, olha o Sônia Abraão. Vai, vai. Vai, tu dupla. Ô, Sônia Abraão. Eu não ia falar, mas eu acho que ele não vai. Ô, Sônia Abraão, eu acho que ele vai. Porque a gente está falando... Por causa da grana? Pode ser mais de 300 mil. Tá. Mas não mandou abrir o baú? Mas, pô, mas mais de 300 mil. 300 mil pro mês também? Você mandou abrir o baú? Você está milionário, pô, né? O quê? 300 mil? Tá achando pouco? Pouco, 300 mil? Pouco, não. Ah, tem outro. Tem outro nome. Outro nome, Sônia. Ele vai errar de novo. É muito difícil. Ah, esse pessoal... Gente, vocês são maravilhosos. Vocês estão aqui. Acho que não são, não. Mas por mais de 300 mil reais, mais de 300 mil reais, ele... ele... ele está ganhando bem. Tá. Porque ele está... Mas assim, a Maré também não está... Não é. Ah, ô. Então, pode passar o palpite certo aí. Pô. Mostra lá. Não é. Também não é. Isso que ele diz que o pessoal do Instagram sabe tudo, né? Gente, me ajuda. Deu um palpite certo ainda. Gente, vocês... Tá longe. Tá frio. O bate também não é o bate. Não é. O bate também não é. Não é o bate. Não é o bate. Porque o Silvio já quis o bate de volta, né? Sim, sim. Ele já trabalhou lá. Já apresentou aqui agora. Só não põe o auditório, Silvio Santos. Já apresentou o aqui agora. Ele já demonstrou interesse pelo Datena. Ele já demonstrou interesse... Pelo Geraldo. Pelo Geraldo. Mas o Geraldo era pra fim de semana mesmo, programa de auditório. E 300 mil, porque pelo que o Felipe falou, ele vai ter que dar plantão o dia inteiro lá. É boletim. Mais o telejornal 6 horas. 300 mil. Eu não morava no SBT. 300 mil eu ia morar na Anguera. Gente, do jeito que estão as coisas... Leva a família toda. Contrata o apresentador, ganha a família de brinde. Onde você mora? No quilômetro 4, numa árvore. Morou. Avenida número 4. Avenida das Comunicações. Sônia, tem mais um pessoal. Gente, sem vocês... Chega de pagar mico. Eu não vivo. Olha só. Se delici, porque agora... De jeito nenhum. Eu vi quem é. De jeito nenhum. Não é? Ele é muito bom também. Não é. Ele é muito bom, claro. É bom, mas não é. Não é. Passa longe do Lacombe. Longe. A pegada policial não tá nesse nome. A pegada o quê? A policial, porque ele falou que é pra gente ir pro Lacombe e não é o... Ah, eu desisto. Vocês podem falar, você já gastei todas as minhas folhas. Nossa, mas jura que você desiste assim? Então fala. Poxa, Lebrão. Já sei, Tiago. Já sei. Quem? Um apresentador que já apresenta telejornal, faz boletim, dá opinião e policial. E se mete em umas encrencas de vez em quando. Olha, e a... Ney Gonçalves Dias. Chupa! Ney Gonçalves Dias. Ney Gonçalves Dias. Não é incrível, eu cadê o Ney, gente. Eu adoro Ney Gonçalves. Olha aqui. Não é? Ele faz tudo isso e ainda se mete em umas encrencas de repente. É verdade. Esse daí? É. É. Ah, quando ele... Olha. É. Se mete em umas encrencas. Se mete em umas encrencas. E na Record, ele teve uma das mais duras, umas das mais duras tarefas também. Ah, foi. É verdade. Na Record? É verdade. É verdade. Na Record? Na Record, tarefas? Ninguém queria estar no lugar dele. Ninguém. Eu, quando vi aquilo, nossa, arrepiei mesmo. Se não é o Geraldo. Ele passou pela Record? Passou pela Record. Se não é o Bate. Ele teve umas das mais duras tarefas. Foi. Foi mesmo. É, não posso falar o restante. Quantos nomes nós falamos? Falamos... Ah, falaram mais de uma meia dúzia. Eu falei lá, Kombi, eu falei pra Band, você já... É. Daqui a pouco eu já tô na CNT já. Tenta Globo. É, Globo? Tenta, eu tô falando. Você tá tentando todas as emissoras. O Márcio Gomes. Márcio Gomes? Mas ele não fez entretenimento. Não. Ah, porque ele tá se destacando nessa cobertura do coronavírus. Ah, sim, né? E eu acho que o Márcio, ele merecia um espaço maior do que ele tem. Acho que ele vai ter. É mesmo. É mesmo. Eu acho que o Márcio Gomes... O Márcio Gomes não é o que faz o Fantástico também? Não, Márcio Gomes, ele é repórter. Ah, o que tá fazendo o coronavírus, né? É. É incrível. 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 É. Só falta a Passarelli tá falando quem é também. O que que a Passarelli tá falando? Conta a Passarelli, fala quem é a tua opinião. Deixa eu ver se tá mandando alguma coisa aqui. Ah, o pessoal tá falando aqui, deixa eu ver. Vê. O quê? Será que é isso? Ah, gente, eu só sei que, olha, realmente, ontem essa história me pegou de surpresa. E você já conversou com o apresentador? É... É, não. Não. É, não. Eu sabia. Olha, eu tenho a bomba, ele vai trocar de emissora, mas você conversou com o fulano? Não, não conversei. É, é, não. É porque a tua fonte é boa, porque se também não fosse, você não ia passar esse recinto. Claro, claro. É que nem a própria história do... Lembra da história do Porchat? E assim, eu, por enquanto, duvido, duvido. É o Porchat? Não, lembra da história do Porchat, quando eu falei que ele ia pra Globo? E todo mundo falou, ah, porque o fofoqueiro de Taubaté, papapá, aquela gente, ah, o de Taubaté. Gente pesada, pesada. Não, e o pior é que o Gugu saiu ao Porchat naquela época, nem bem, e te desancaram. Massacrando. Aí, um mês depois, o Porchat na Globo. Exatamente. É, foi. Esse povo é... Até na época, ele foi lá no programa, mas te desmentiram, foi? Foi, foi, foi. Estão falando aqui, ó, a má Fátima, que pode ser o Joel da Atena. Se não vai, o pai, porque o pai... É bom, ele é ótimo. Ele é bom, eu gosto. Tem transações milionárias. Eu gosto. Mas o Joel não apresentou entretenimento. Vocês querem... Não, ele tá falando o que o pessoal tá dizendo. Tá dizendo aqui. Ah, o seu tá tão furado quanto o meu, queridão. Não tem nada disso. Olha lá, tem Twitter já? É o Bate? Não, já falei aqui que não é o Bate, Pate. Como é? Ginesse Santos, é isso? Pode ser sim o Siqueira Júlio. Não, não, não. Não vai tirar o Siqueira daqui, não. Mesmo estilo do Ratinho. A gente não vai deixar o Siqueira embora, não. Pode ficar aí. Eu tô amando o programa do Siqueira. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu coloco é no Alerta Nacional. Virou uma mania nacional, né? Virou uma mania nacional. Aliás, vocês sabem, tem uma notícia muito legal hoje aqui, que o Operação de Risco com o Jorge Lordelo ficou na vice-liderança no último sábado. Parabéns, Lordelo! Toda a equipe. É isso. Parabéns, Lordelo. O pessoal faz um belo trabalho, né? Pra ser policial, sábado à noite, essa coisa toda, arrebenta. O Lordelo é ótimo, realmente, como você disse, toda a equipe. Não é o Lordelo. Porque o Lordelo já fez entretenimento aqui. Não é o Jorge Lordelo. Ele já fez policial, entendeu? É, segundo lugar. O Lordelo no sábado, vice-liderança mesmo. É isso aí. Parabéns, realmente. Quem mais aqui tá falando? Olha, nossa, gente. Olha, eu não acho tão difícil assim, né? É o Matheus Furlan. Não, não é, não é, não é, não é. Tem mais Twitter aí, tem mais palpite, porque ninguém tá acertando nada até agora, né? Conta aí, Felipe Adineira aí, do Rio de Janeiro. Olha, gente, impressionante. Ele é super, super, super conhecido. E tá todo mundo errando. Virou até uma brincadeira até agora, né? O Márcio. E ele, quando... É que eu não... Se eu der mais dicas, vocês vão descobrir. Ele movimentou muita história. Muita história. Muita, muita. Sai que é sua, Celso Zucatelli. Sai que é sua. O Zucatelli já fez entretenimento. Ele também é ótimo, mas... Fez policial. E esse já fez tudo também, né? Também. É, o Celso faz tudo. Estão falando aqui do César Tralli, mas eu acho que ele não passou pela região. Não é o César. O César não fez entretenimento. O Azeredo, estão falando do Azeredo aqui também. Mas o Azeredo não fez entretenimento. Não fez entretenimento. Não fez entretenimento. Gente, é um profissional que já passou pelas mais variadas áreas e foi sucesso em todas elas, sempre fez um trabalho dos mais competentes mesmo. Sim, ele é incrível. Eu acho que nem ele sabe que ele tá sendo citado, vai ser citado hoje aqui, né? Chegou o nome aqui, senhora Abraão, mas o Felipe não pode ouvir falar. Então tá. O diretor falou pra eu falar de uma coisa muito legal. Ontem a gente começou aqui, já já a gente vai revelar quem é esse grande apresentador. Mas ontem a gente começou com o Rede TV Plus, os sorteios bárbaros mesmo. O pessoal amou e vai continuar, pessoal. E aí, se ainda não assinou o Rede TV Plus, é uma super novidade da Rede TV e com ele você tem acesso a toda a programação da nossa Rede TV no seu celular, tablet ou laptop. E ainda pode participar dos nossos programas de uma maneira interativa. Você quer saber como? Eu vou te explicar. Vamos lá. Pega o seu celular, ligue a câmera, aponte pro QR Code, que é esse quadradinho que você tá vendo aí no canto da sua TV e tá aí bem no canto da tela. Aí você aponta a câmera pra lá ou então você entra no site www.redetvplus.com.br. Entrou, assinou? Você já tá concorrendo a um festival de prêmios aí, viu? Bárbaros, maravilhosos. Daqui a pouco a gente vai te mostrar qual vai ser sorteado hoje, tá? Mas agora nós vamos diretamente pro estúdio do Festival de Prêmios Rede TV. E sabe quem tá lá? Nosso querido Yudi Tamashiro e também a linda Cala Prata. Boa tarde, gente. Como é que tá tudo aí? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, boa tarde. Ô, meu Deus. Eu já começo falando que, gente, notícia, pelo amor de Deus, o Siqueira é nosso, gente. O Siqueira, Siqueira, você tá assistindo isso? Meu irmão, eu te amo demais. A melhor viagem que eu fiz na minha vida foi paga pelo Siqueira. Jura? Em Maceió. Nunca mais vou esquecer disso, Siqueira. Te amo. Ô, Sônia, olha isso. Olha esse cenário aqui. Isso que é uma ostentação, Sônia. Eu tô muito feliz. Vem aqui, câmera. Vem aqui, ó. Mostra esse prêmio maravilhoso aqui, ó. Essa BMW. Aqui é ostentação demais. Tá mostrando? Tô aparecendo bonitinho? É o seguinte. Presta atenção. Você já tava de saco cheio nessa quarentena. Eu sei. Eu também tava de saco cheio. Eu não aguentava mais ficar em casa. Quando eu recebi a ligação, Yudi, você vai sortear. Eu falei, pronto. Lá vem de novo essa conversa de sorteio. Ah, videogame. Não. Quando o diretor falou assim, você vai sortear a BMW? Você vai sortear não sei o que, não sei o que. É muita coisa. Eu fiquei emocionado. Mais de 150 prêmios. Eu saí da minha rotina, aquela rotina de quarentena. Você também tá de saco cheio dessa quarentena. Você não aguenta mais. O que a gente quer na quarentena? A gente quer atenção. Se você quer atenção, estamos aqui pra isso. A gente vai mudar a sua vida. Pega seu celular. Pegou seu celular? Vai lá, entra no site. www.redetvplus.com.br Pronto. Vai lá, vai aparecer pra você fazer a sua assinatura. Bonitinho. Aí você vai ter o quê? O conteúdo exclusivo e interativo também. É isso. Você vai poder participar de várias enquetes. Vai poder participar. E vai poder usar. Vai poder ter todo o conteúdo da RedeTV no celular. Isso. No seu computador. No tablet. Tem outra coisa. Você que é mais preguiçoso, que eu sei. Eu tenho uma preguiça demais de escrever. Você que é mais preguiçoso, mano. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Aqui, ó. Lá direito. Tá vendo esse quadradinho aqui, bonitinho? Liga o seu celular. A câmera do celular. Abre a câmera. Abriu? Não, ainda não. Vai. Tô te esperando, mano. Beleza. Abriu. Agora aponta pra cá, ó. Aponta. Isso. Apareceu já uma abinha aqui em cima? Isso. Você vai fazer o quê? Você vai clicar no redetvplus.com.br Aí faz a sua assinatura. Quando você colocar o seu CPF lá, pronto. Abriu um caminho pra sua felicidade, meu irmão. Que você vai poder concorrer a todos esses prêmios e ainda ter um conteúdo... E vai ter todo o conteúdo da RedeTV. É bom, né, meu irmão? Na palma da mão, em qualquer lugar. Olha isso. Pergunta. Tá bom, Hilton. Só tem esses carros que tão aparecendo aí na sua TV? Não. Tem mais coisa também. Sabe aquele smartwatch? Aquele relógio? Nossa, aquele relógio bonitão. Aquele relógio... Altamente tecnológico. Olha esse daí, ó, que tá aparecendo. Esse relógio é demais. Você não conhece? Esse relógio, ele marca seu batimento cardíaco. Ele marca... Até se você tá estressado, ele marca. Acontece o sono. O sono também. Estressado é muito bom, mano. Porque, tipo, você acorda e tá estressado na quarentena, já avisa a mulher, né? Ô, mulher, ó, marcou aqui no relógio que eu tô estressado. Já avisa, dá um tempinho aí. Dá uma segurada. Tem fone de ouvido, aquele fone de ouvido sem fio, que dá pra fazer uma corrida dentro de casa. Dentro de casa. Tem também TV 43 polegadas, com uma qualidade maravilhosa. Você vai ver o japonês mais bonito. Aquela de LED? É, sabe? Aquela de LED bonitona? É, aquela mesmo. Grandona? Aquela mesmo. Ah, eu quero. E tem também o celular Moto E6. Que isso, hein? Acabou. Vai tirar aquela foto bonitona? Aquela foto, isso, aquela foto bonita, pra você, com qualidade, você postar lá no Instagram, falar assim, ó, cestou, papai. Tudo nosso. Muito bom. Você tá achando que é só isso? Fala do carro também. Ah, não é só isso não, gente. Olha esses carrões aqui. Todo domingo, Yud, vai ter o sorteio de um Tigo 5X, que é esse aqui, olha. Esse branco. Tem o branco e tem o prata. Que maravilha, o branco e o prata. E no final, gente, no final da promoção, Yud. Olha isso. Imagina você num carrão desse, Yud. Ai, 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 ai. Zero quilômetros. Isso. Mas olha só, pra você ganhar, pra você ganhar, só depende de você. Abrindo meu coração, abrindo meu coração pra vocês. Se você quer felicidade nessa quarentena, você vai ter que assinar. Assina redetvplus.com.br e seja bem-vindo ao Festival de Prêmios Rede TV. Sônia, um beijo. Um beijo, Sônia. A todos da equipe aí também. Até mais. Valeu, gente. A todos da equipe aí também. Valeu, gente. Valeu. Beijo, Yud. Beijo, Carla. Então, olha, gente. Daqui a pouquinho tem sorteio de um fone Bluetooth. Aquele sem fio. E é um super... E também um super relógio inteligente. Então, fiquem ligados. É o Rede TV Plus. Vocês já viram aí a festa que é de prêmios pra vocês, tá bom? Então, vai lá, pega o QR Code, se assina lá e já começa a concorrer. Porque vale a pena de verdade. Dois sorteios a gente tem hoje, tá? Espera aí que você vai ver. Vai se inscrevendo, que você vai participar. Mas aqui, voltando com a nossa roda da fofoca, finalmente vocês chegaram ao nome. Cheguei. Chegou esse pra mim também. O meu amigo Felipe Adneto, do Rio de Janeiro, falou, Tiago, este é o nome que o Silvio Santos vai colocar pra apresentar. Ai, ai, ai. Olha, você podia contratar mesmo o Gilberto, fazer um programa de auditório mesmo. Porque não é ele. Mas não é ele. Não que ele fez entretenimento, fez jornalismo. Não, e o Gilberto era bom também de esporte, de policial, de tudo. Olha, ele é jornalista, apresentador, já passou pelo esporte, variedades, entretenimento, policial. É um cara incrível. Então fala. E ele é jovem, hein? Então fala, vai, agora quem é. Detalhe, ele teve uma das missões mais difíceis na televisão brasileira. Concordo. Foi de comunicar o Brasil, o Brasil, quando o Marcelo Rezende faleceu. Então já sei quem é. Então você já sabe quem é, né? Pô, mas foi difícil chegar nele, hein? Foi difícil, Felipe Campos. Foi isso que eu estou falando aqui, que é o Girino. Chegaram vários palpites aqui, Girino, Girino, deve ser o corretor. O que é Girino? Estão tentando escrever o nome dele, está saindo o Girino aqui. Está parecendo um lagos. Fala logo, Felipe. Pois é, Reinaldo Gotino. Reinaldo Gotino. Está aí, gente. É o nome que Silvio Santos quer levar para o SBT. Mandava bem até na hora da venenosa, né? Até nas fofocas ele mandava bem. Eu acho que agora ele na CNN foi muito bem, um cargo incrível. Eu acho que ele está fazendo um trabalho maravilhoso. 150 horas já no ao vivo, né? Então, o homem que mais garante audiência, que garante audiência tanto na televisão fechada, agora, como também no aberto. Sim. Então, e pela versatilidade do Gotino, por todas essas questões, Silvio Santos quer levar ele para o SBT. Estão vendo, gente, e seria para o horário das 6 da tarde um programa policial, é isso? Tipo, esses programas Cidade Alerta, enfim, né? É mais policial, né? Cidade Alerta, o Chiqueira. É o jornal, é o jornalístico, mas o que a gente pode fazer de variedades? Não, é jornalístico mesmo, é policial. É jornalístico na área policial. E o Silvio quer levar o Gotino, tanto que quando ele foi para a CNN, já haviam feito uma abordagem com o Gotino antes dele ir para a CNN. Tá. Mas parece que não rolou, ou tinha uma pessoa que não gostava muito, não compactuava com a ideia dele ir, e meio que azedou a história. Tá. Agora, quando o Silvio ficou sabendo que ele foi para a CNN, o Silvio disse que deu pulos. O Silvio falou assim, como que vocês deixaram ele? Mas cara o bobeira, não. Mas eu acho que ele não vai. Ele assinou cinco anos com a CNN, cara. Quebrar um contrato de cinco anos, você pagar multa todo dia, teve um caminhão de dinheiro. Por mais baú que tenha. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que tudo vale a pena, né? E a gente, na fase que está vivendo, agora todo mundo fala que é de cinco anos, enfim, tal. Eu não vi o contrato. É. Ah, mas eu não vi o contrato de ninguém. Mas será que eles iam mentir uma coisa dessas? Eu também não vi o contrato. Então, vamos aguardar aí, vamos ver o que acontece, né? Mas é um excelente nome. É, é um excelente nome e essa coisa vai começar a tomar corpo mesmo já no segundo semestre desse ano. Pós-quarentena, pós-pandemia, se Deus quiser. Olha aqui, girando a nossa roda, tem ainda desdobramentos da história do Nego do Borel. Porque vocês lembram, o Alessandro Lobianco entrou direto do Rio de Janeiro aqui, falou do posicionamento dos pais que estavam isolados da filha. A filha tinha bloqueado, inclusive, a mãe. Eles estavam revoltados, indignados, porque o Nego do Borel maltrataria a filha deles, a Duda. A Duda veio a público depois dessa queixa dos pais dizer que não, ele nunca me maltratou, ele nunca me agrediu. A gente não viveu no mar de rosas no começo, mas a gente se entendeu. Tanto que eles voltaram, se reconciliaram e estão bem agora, não é? Só que esse depoimento que a Duda gravou e soltou nas redes sociais para defender o Nego do Borel, das acusações que os pais dela estavam fazendo em relação àquele que é o amor da vida dela, esse depoimento não convenceu os pais. tanto que o pai da Duda, novamente no jornal Extra do Rio de Janeiro, disse que a filha gravou esse depoimento, segundo ele, porque ela teria sido pressionada pelo Nego do Borel para livrar a cara dele desse tipo de acusação. Aí, gente, entrega para Deus, porque como é que vai ficar essa história? É bate-boca daqui, é bate-boca dali, mas eu vou ler o texto para vocês da notícia e aí a gente começa a discutir aqui. Olha, o médico Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda Reis, voltou a se manifestar contra o namoro da filha com o funkeiro Nego do Borel. Em uma publicação no Instagram, ele comentou o vídeo em que a modelo aparece desmentindo os pais ao negar que foi agredida fisicamente pelo cantor. Ela disse com todas as letras, eu nunca fui vítima de agressão, afirmou a Duda nesse vídeo. E aí o pai diz o seguinte, ela foi forçada a fazer isso, ou vocês têm dúvidas? Ela postou um vídeo cujo conteúdo traz mentiras e esconde verdades. Eu imagino como ela deve ter sido pressionada a fazer esse triste depoimento, já que está na casa desse mau caráter, rodeada de outras pessoas que só querem limpar a barra desse idiota. Em resposta a um outro seguidor, o Luiz Fernando mostrou decepção com a filha. É muito sofrimento e decepção, mas a verdade prevalece sempre. Os pais de Duda não gostaram da modelo ter reatado o namoro com o Nego do Borel e acusam o funkeiro de maltratar a filha, agredindo-a fisicamente e também trancando a Duda em casa. Tanto cantor quanto Duda negam as acusações. Em meio à briga familiar, Duda bloqueou os pais no Instagram. Não foi sua mãe não, ela bloqueou o pai também. O que você acha disso tudo? Começa daí. Sônia, uma situação complicada, porque ontem a produção do Atarde é sua, resgatou uma matéria de 2015 do Jornal Extra. Ex-namorada de Nego do Borel fala sobre agressões. Tentou me enforcar com o carregador do celular. Lembra dessa história? Eu acho que eu lembro. Eu não lembro disso não. A Cris Laine Gonçalves, na época, diz ter sido agredida. E a gente falou aqui que a gente nunca tinha ouvido falar nenhum caso dele de agressão. Pois a produtora lembrava não. A gente cobriu esse episódio também em 2015. Em 2015. É verdade. Claro que na época ele também... Era outra namorada. Era outra namorada. Não tem nada a ver. Essa era a Suelen, né? Essa daqui era a Cris Laine Gonçalves. Ela relatou que eles tinham várias brigas. Tá, peraí, peraí, peraí que você já continua contando aí. Porque, pessoal, e aí? Você ainda não assinou o RedeTV Plus? É uma super novidade da RedeTV. Porque com ele você tem acesso a toda a programação da RedeTV no seu celular, no tablet ou laptop. E ainda pode participar dos nossos programas de uma maneira interativa. Você quer saber como? Então vamos lá. Olha aqui. Você pega o seu celular, liga a câmera e aponta para o QR Code, esse quadradinho aí da sua TV. Tá? Ele tá bem aqui no cano da tela. Ou então você entra no site www.redetvplus.com.br Entrou, assinou, você já tá concorrendo aí a um festival de prêmios. Então, fique ligado, porque daqui a pouquinho tem sorteio. E olha que são coisas ótimas, que todo mundo fica sonhando com elas aí. De repente, é seu dia de ganhar, tá certo? Agora conta. Sônia Bró, essa história é mais cavernosa do que a gente imagina. Na verdade, na época, ele estava namorando a Cris Laine Gonçalves. Só que quem fez a denúncia da suposta agressão foi a ex do nego, a Suellen Sauer, com quem ele teve um relacionamento anterior. Mas quem que ele quis enforcar com o fio do celular, foi isso que ela fala? A Suellen Sauer, a ex-namorada dele. Fez a denúncia quando ele já tava namorando outra. Já tava namorando outra. Que ela diz que essa outra era a outra. Ah, entendi. E ela diz que o nego a traiu com ela. Com a Cris Laine. A Suellen é a ex-assessora de imprensa do nego do Borel. E em 2015, ela contou pro jornal extra o seguinte, ó. O nego do Borel não gostou porque eu encontrei um outro MC com quem havia trabalhado. E tentou me enforcar com o carregador do celular. Nossa. Não foi nada grave, mas ficava com medo, disse ela, que descarcou denunciá-lo à polícia. Nada grave. Nada grave. O que que é grave? É, então não fala. Se você ser enforcada com o cabo de celular. Se não foi grave, pra que que fez esse tipo de denúncia? Muito louco. E ela era namorada e assessora de imprensa dele também. Vai ver vingança de pessoa traída. De ex, né? É, de ex. Pode ser, pra dizer não é nada grave, não foi nada grave. Até porque nada foi provado na época. Então, é muito estranho. Mas só a notícia que saiu na época, né? É, merece o registro. Porque a gente falou aqui que não havia nenhum tipo de registro dessas coisas em relação ao nego do Borel. Mas tem essa de 2015, realmente. Fala. Olha, quero fazer um pedido pro seu Luiz Fernando. Ele tá falando tanta coisa, o sogro do nego do Borel, não é? Nesse relacionamento mutuado. Eu acho que tá faltando provas concretas. Porque até então, um está falando uma coisa, outro está falando outra coisa. Tem alguma prova concreta, seu Luiz? Se o senhor quiser mandar pra mim, pode mandar através do meu Instagram. Manda seu telefone, a gente conversa, enfim. Meu Instagram é arroba Thiago Rocha BR com TH. Pra gente mostrar. Porque assim, até então, a gente tem duas versões. Uma verdade e uma desmentindo. E aí, quem tem razão dessa história toda? Ou então, se ela tiver alguma prova concreta e também quiser mostrar pra nós, não tem o menor problema. A gente exibe aqui no programa. Agora, o que a gente não vai dar é pra ficar até o final do ano, ele pegou, ele não pegou. Foi, não foi. Ué, se foi, as provas... Alguma prova tem que existir, Sônia Abrão. Tá faltando algo de concreto aí. Fica uma coisa, só um bate-boca, né? Uma coisa estranha. Antes do Felipe falar, vamos colocar de novo o depoimento da Duda, onde ela absorve o nego do Borel de todas essas acusações que o pai dela faz. E é justamente esse depoimento que o pai tá dizendo que ela gravou forçada pelo nego. Porque realmente queria limpar a imagem dele diante do público em função das acusações. Vamos ver agora. Boa tarde. Eu tô vindo aqui pra poder me pronunciar. Eu confesso que eu tô muito chateada com toda essa exposição e eu queria deixar algumas coisas claras aqui. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que eu não fui e não sou vítima de agressão. Eu nunca na minha vida fui vítima de agressão. E eu nunca fiquei presa dentro de casa. Ninguém nunca me trancou dentro de casa. Ficamos um tempo separados, voltamos. Antigamente, nem todos os dias foram flores, claro, isso acontece. Mas hoje a gente vive uma vida nova. Tá tudo muito bom. Eu me sinto muito amada. Eu sou muito feliz. Para os meus pais. Eu amo muito os meus pais, eles sabem. Eles sabem mais do que ninguém. Eu sempre fui aquela filha que amou muito, que ama muito, que sempre falou o tempo inteiro o quanto ama, sempre honrou, sempre foi grata. Eu sempre fui essa filha. Isso faz parte da minha essência. E eu acho que tudo precisa ser conversado, que é o que vai acontecer. E eu sou contra realmente a exposição. É só isso que eu tenho para falar. Boa tarde. Tá aí, né? Ela me parece muito calma, muito centrada, muito segura do que ela estava dizendo. Não me pareceu sob pressão. Não. Nada. Ela está serena. Ela diz que só não gosta da exposição, que tudo pode ser conversado. Conversado e é isso que vai acontecer. Mas depois dessas novas declarações do pai, não sei se vai ser tão fácil acontecer assim não, né, Felipe? Gente, essa menina é uma princesa, né? Eu acho ela linda. Ela é linda. Ela é linda. Ela tem um rosto, uma coisa absurda. Eu acho o seguinte, Sônia Abrão. Na verdade, assim, tanto o seu Luiz Fernando quanto a Duda, eu acho que ela tem que resolver os problemas com os pais dela, né? Sem envolver o Nego do Borel, sem deixar. Agora, seu Luiz Fernando, o Tiago já que também direcionou para o senhor, vou falar uma coisa, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Por enquanto. Ah, é filha, meu. Mas é filha dele. Como? Filha dele. Por enquanto. A gente se mete inteiro, é? Por enquanto, mas porque senão, o que acontece? Fica nessa história que o Tiago falou. Um ataca, o outro desmente. Tá, mas vamos partir do princípio de que seja verdade. Você acha que ele vai ficar vendo isso tranquilamente? Não, é isso que eu estou falando. Então. Eu acho que agora, nesse momento, é o momento talvez de trazer, tentar trazer à tona a situação, né? Mas, se for o caso de tentar só ficar atacando o casal sem fundamento, é por isso que eu falo. Não se mete a colher, entendeu? Sim. Porque deixa eles. Porque tem que ter um fundamento. Eu acho que só ficar dando esse tipo de declaração não ajuda nada. Só afasta mais a filha nesse ponto. Sim, eu acho que não vale a pena. Eu acho mesmo. Não vale a pena. Tem uma declaração de uma telespectadora, ela está assistindo o programa, evidentemente não vou identificá-la. Claro. E aí ela dá um depoimento pessoal, né? Ela fala sobre ela. Tiago, estou vendo vocês falarem sobre o Nego do Borel. Na minha opinião, onde há fumaça, há fogo. Eu fui forçada pelo meu ex várias vezes a dizer que ele não me batia para a minha família. E essa menina pode estar sob coação, sim. Já que ele tem um histórico. Essa é uma opinião de uma telespectadora. Não, tudo é possível. É tudo possível. Não me pareceu. Te pareceu? Não pareceu. É engraçado, né? Porque a gente fica pensando, se houve ou não coação, a pessoa voltaria para o seu cativeiro? Eles não serão encasados? Nunca sabe. Bom, a gente continua mais. O Felipe vai falar de Eduardo Costa, esse retorno aí de Eduardo Costa com o Leonardo. E também a gente vai falar da Gabriela Pugliese aí. Fechou a conta do Instagram. Depois de todo o rolo, perdeu 150 mil seguidores dando aquela festa. Bom, voltando aqui, mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Eu acho que eles têm que se entender. Vamos fechar, né? Eu acho que eles têm que se entender. O que foi? Tem que se entender. Pronto. Eu sou super contra a filha ficar sem falar com o pai, com a mãe. Eu acho que não pode. Não pode. Briga com qualquer um, menos com a família. Exato. Bom, voltando aqui, mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Eu acho que eles têm que se entender. 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 Pronto. Eu sou super contra a filha ficar sem falar com o pai, com a mãe. Eu acho que não pode. Não pode. Briga com qualquer um, menos com a família. Chegou. Chegou? Chegou. Não. 16 e 22. 16 e 22. Já na hora. O que você vai colocar no grupo? Olha lá. Boa tarde, grupo. Boa tarde. Vocês estão ligados? Não falou. Boa tarde, grupo. Sejam bem-vindos. Arroba Vladimir Alves no Instagram. Sônia Branca, você falou realmente. Tem uma notícia muito séria e muito triste mesmo que eu coloquei lá no meu Instagram. Não sei se vai dar tempo de a gente comentar aqui depois. Que uma ex-masterchefe foi encontrada sem vida ao lado do marido. Meu Deus. Arroba Vladimir Alves. Tem todos os detalhes no Instagram. É verdade. Triste. É verdade. Triste história. Triste mesmo. Mas vamos falar de uma coisa que acontece aqui no Brasil. Tá. O pessoal de casa gostou de participar. E agora eu vou chamar o pessoal para participar também no Arroba Tarde é Sua, mandando as suas sugestões. Do quê? Vocês acreditam que uma criança... É possível, Felipe Campos? Você que é bem vivido, uma criança de dois anos já tem uma profissão? Ah, lógico. Muitos têm. Ainda mais hoje em dia, que tá tudo tão rápido, a economia tá maluca, tá todo mundo precisando de trabalhar. As crianças estão trabalhando. É bebê propaganda? É de digital influencer. Digital influencer. Eu acho que ela vai ser digital influencer. Porque tem uma criança com dois anos de idade, neta de um gênio da comunicação. Sério? E herdou um dos... como chama? Um dos talentos do avô. O avô sai por aí. Sabe, lembra da xereta? A câmera xereta? Sei. E o saco que você saia tirando foto por aí. E o avô dela sai tirando foto pra tudo quanto é lugar. Onde ele vai, ele leva a xereta dele. Nem usa mais, né? Agora é celular. Uma xereta? Mas ele gosta de filmar na xereta dele. E a menina também está fazendo fotografia agora da família. Virou a mais nova fotógrafa da família. Eu acho que tem uma foto aí. Será que dá pra mostrar? Vamos ver. Vocês reconhecem essa criança? Ah, mas também de costas. Ah, mas é claro, claro. A Jane? Eu vou mostrar assim de uma vez? Não, vocês têm que tentar adivinhar. De costas? Ela é filha de uma famosa e neta de um famoso. É a Jane. Não é? Qual a Jane? A do Tarzan. Da Patrícia. Não, o que é Tarzan? Ah, bem. É uma piadinha velha. Você não resiste, né? A Jane da Patrícia já está desse tamanho? Já, claro. E já está trabalhando de influência? Não é possível. Não é possível que ela já tenha influência. Ah, essa é a influência? Porque o avô dela gosta de sair fotografando tudo por aí. E a neta errou esse tamanho. O avô é o Silvio Santos. Não tem uma maquininha. Será? Mas que coisa. É via netinha. Mas o Silvio Santos gosta de tirar foto com a cara. O xereta é uma haróide. Ele gosta. Você tira e tira. Ele foi no templo de Edir Macedo, no templo de São Paulo. Olha lá, com a maquininha. Olha lá. A Jane, com dois anos, já tem uma profissão. E o cenoura, olha que fofo. Ela é influência. Olha lá. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem nada disso aí que você falou dessa marca, não. É xereta essa daí. Antiga, ó. É xereta. É xereta você. É você que fica aí. Tinha a marca que é xereta. Tinha a marca que é xereta. Agora a Patrícia revelou que ela é a mais nova fotógrafa da família. Ela gosta de sair registrando tudo com o celular. Ai, que legal, gente. E aí ela publicou essa foto nas redes sociais. Foi a maior fofurice do dia. Mas é mesmo. A Jane agora tirando fotos do cenour e da própria Patrícia. Olha que legal, gente. Muito bom, muito bom. Adorei a foto. É o sangue, é o vô, né? É o próprio avô tirando foto para sair e ir para baixo. É, tá no DNA, né, filho? Tá, é verdade, né? E me fala, tem chá de bebê? Tem chá. Ó, o menino tá aqui por enquanto, viu? Tá aí. O menino tá aqui. Tá aí o Thiago Leifert. O Thiago Leifert, eu já trouxe ele aí. Na porta da nossa geladeira. E, Sônia Abrão, você sabe que tem o chá revelação. Tá. O que que eles fazem? Reúne todo mundo. Menino, menina. Mas agora nesse período tem que ser pouquíssimas pessoas. Menino, menina, eee. Pra descobrir se é menino ou... É menino ou menina? Aliás, ele falou aqui, viu? O Thiago Leifert falou. O Thiago Leifert falou que o motoqueiro tá errado, segundo ele. Porque o motoqueiro não pode ultrapassar pela esquerda. E ultrapassou pela esquerda. Então, o Thiago Leifert tem razão. Aí, tá vendo? Tem razão. É, o diretor falou, mas a gente só ultrapassa pela esquerda. Pela direita. Não, ultrapassa pela esquerda, não pode ultrapassar pela direita. Pela direita. Pela direita? Pela direita. Não, pera. Não, é pela direita. É o perito da rua. Calma, calma. É o perito da rua. A gente só ultrapassa pela esquerda. Beira, tira essas carteiras de motorista. Nossa, imagina o Aguimado o Thiago Leifert. Não, é pela esquerda. Tá certo. Agora eu tô ouvindo direita e esquerda. Então tá certo. Imagina o Thiago Leifert dirigindo, né? Olha o que você fez aqui, ó. Então, eu já sou mandado embora. Agora eu vou ter que trabalhar com você. Chá de bebê. Tem chá de bebê, chá revelação. Eu contei aqui a semana passada que a Fá Morena vai ser avó. Vai. Sim. E a Júlia Pereira vai ser mamãe. E o neto vai ser papai. Olha aí, Sra. A Brão vai sair o sete. Não, cadê? Bárbaro. É rosa, é rosa. Oh, que lindo. É rosa. É uma menina. Muito legal. E o nome, hein? Cadê o nome? A felicidade. Suzane. Olha só. Que lindo. Suzane com dois N's. Muito legal. Chique, né? Chique mesmo. Suzane tá aí, então. O momento do chá revelação do casal. Olha lá. Ah, que lindo. Muito legal, né? Tá vendo, gente? Onde foi? Qualquer confraternização. Na praia. Na praia. Na praia. Ah, não contou aqui. Onde foi, Fá? Conta pra gente. É na praia. É na praia. Chama o Zambas. Exatamente. Que é um condomínio muito bonito. Pode parar de querer invadir. O Felipe já queria ir lá. Mas é uma menina. É a Suzane. Ai, que lindo as fotos. Muito legal. Ah, eu queria bolo, Sônia. Eu adoro bolo, assim. Eu também adoro bolo. Será que a Fá não tem uma tigelinha? Já foi. Já foi. Já foi. Não sobrou nada. Sabe que eu fiz o bolo do Roberto Carlos, né? O que que foi? Eu fiz o bolo do Roberto Carlos. Ficou maravilhoso. Ah, com quem você pegou a receita? Não, não era de coco? De coco. Com recheio de abacaxi? É. Eu fiz, não fiz, Thiago? Fez, eu fui lá comer. Só que ele fez com pêssego. Ah, tá. Que bom, né? Não tinha abacaxi, ele comprou pêssego. Enlata, Sônia. Olha que preguiça. Olha, já falei que eu nem fico com vontade, porque eu detesto coco. Odeio abacaxi. E não come o bolo. Bom, ah, vamos pro sorteio já? Olha, o Yu de Tamashiro, a Cala Prata já estão a postos. Então, agora nós vamos direto pro estúdio do Festival de Prêmios. Quem será que vai levar pra casa um super smart? E é com você aí, Yu de e Cala. Vamos lá. Oh, meu Deus! É agora, hein? Oh, meu Deus! Voltamos e agora chegou o momento. Não vamos enrolar muito, né? Que o pessoal de casa deve estar, vai logo. Quero saber se eu ganhei, quero saber se eu vou levar pra casa um smartwatch. Calma, calma. E quem não se inscreveu? Exatamente. Dá tempo? Dá tempo? É isso que eu ia falar. Meu, você precisa ir lá e assinar. Redetvplus.com.br. Tem também o QR Code, né, Carla? É fácil, fácil. Tem o QR Code também, Yu de. Quando aparecer ali, olha, o QR Code no canto da sua tela, é só pegar o celular, abrir na câmera e mira. Mira ali no QR Code e pronto. Aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Ali. Ali onde o Yu de tá mostrando. Foi? É fácil, fácil, gente. Aí é só se inscrever, porque aí você vai ter toda a programação. Uma programação exclusivíssima, hein? E é interativo também. Nossa, é interativo. Você participa, assiste os programas. E ainda? Pode ganhar vários prêmios, meu. Olha que beleza. Agora a gente vai sortear o smartwatch, certo? Exatamente. Mas tem outros prêmios. Tem esses carros também maravilhosos. Olha esse Tigo. Olha que belezura, papai. Esse Tigo aí, Yu de. Você gosta mais da cor prata ou da branca? Ah, eu gosto mais do prata. Do prata? Prata. Olha isso, mano. Já mete logo a piadinha, rapaz. Já, já. Não posso perder, né? E a BMW? Olha isso. Que bacana. Combina comigo a BMW, Carla? Combina, Yu de. Eu acho que você vai ficar um gato dentro dela. Sério? Gravar um clipe, né? Nossa. Essa BMW eu só vejo em clipe de, tipo, 57, assim, esses caras, né? Nossa, maravilhoso. Sabe, o pessoal já tá me xingando em casa. Já, né? Para de falar, moleque. Para de falar. Vamos fazer o sorteio. Imagina que a gente tá lá no programa que eu apresentava. A gente vai fazer assim, ó. Como é que a gente vai torcer? É um, é dois, é três e... Smartwatch, smartwatch, smartwatch. Oi! Vem, 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 vem. É agora, hein? Tá na tela, tá na tela. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Zero. Cinco. Um. Um. Final. Quarenta e um. Ah, moleque, vamos lá. Parabéns. Olha, John G. Ayud, é de São Paulo. Ô, meu Deus. Coisa boa. Parabéns, São Paulo, São Paulo. E olha só, gente, você que ainda não assinou, ah, você tá esperando o quê? Entra aí no site redetvflus.com.br e assina agora. É isso. Pra você poder ter o conteúdo todinho na sua mão e ainda por cima, ganhar vários prêmios. É isso. Para de reclamar, meu filho. Para de reclamar e vai lá. Assina redetvplus.com.br. Não, você não ganhou agora? Tá, mas pode ganhar no outro sorteio. Tô te esperando. Ih, tem sorteio todo dia, Ayud. Sônia. Um beijão e até o próximo, hein? Bom demais, meu. Nossa. Tá aí, beijão pra Carla Prata, pro Ayud Itamashiro, animadíssimos, né? Porque é muito legal ver aí o sorteio. Olha, ontem foi Fortaleza e foi São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. Esse agora, hoje, foi pra São Paulo capital e ainda falta um. Vamos ver pra que lugar do nosso Brasilzão é que vai ser essa ganha, né? Ganhar esse presente. Eu tô doida. Bom, parabéns aí pra todo mundo com esse lindo smartwatch. Eu acho que faltam os fones de ouvido, é isso mesmo? Isso. Então, Bárbaros também não se inscreveu, se inscreva, que ainda dá tempo, como disse o Ayud, tá certo? Rede TV Plus, olha lá, .com.br. Bom, nós vamos assim, ou de Mansão de Gustavo Lima, ou de Thaís Araújo, doando o seu cachezinho de um milhão de reais. Eu prefiro falar da Thaís Araújo. Eu também acho, eu acho mais importante. Mas como é que doa um cachezinho? Um cachezinho. Você tá bem modestinha, né, Soninha? Um milhão de reais. Gente, pra ajudar, 17 mil pessoas carentes nessa época de pandemia. Ah, pelo amor de Deus. Só merece um tapete vermelho, realmente. A informação tá na revista Caras, né? Thaís Araújo serviu de exemplo, doou um cachê de um milhão que ela receberia de um banco. E de acordo também com o Jornal Extra, a atriz é estrela da campanha, leve a sério. E optou por doar o dinheiro que ganharia pra mães de um projeto da Central Única de Favelas, a famosa Cufa, né? E segundo o jornal, o valor milionário do cachê será revertido em 4.161 cartões alimentação de 240 reais, que serão usados pra alimentar 17 mil pessoas que estão numa situação mais vulnerável por conta da pandemia do coronavírus. E ela diz, O momento requer ajuda a quem mais precisa. É uma campanha sobre solidariedade e união entre as pessoas. Thaís, que Deus te abençoe. A você e a toda a sua família, porque esse tipo de gesto não tem preço, né? Não vale mil vezes mais que um milhão de reais. Que Deus te dê em dobro, Thaís. Lindo, lindo, é? Dobro, triplo. Muitos cachês. Exatamente, muitos cachês desse de verdade, viu? Tapete vermelho aqui, ó. Tapete vermelho já? Então, pra Thaís Araújo, todo mundo querendo ver a foto da Xuxa. Ah, tem aí, senhor Abraão? Foi tirada pelo Blad Meneghel. Não tem nada a ver com o filme. Blad Meneghel. Blad Meneghel. Não, não tem nada a ver com o filme. Olha que linda a foto, gente. Eita, Xuxa. Ó o bom gosto, né? Isso que é pôs a nua com classe, certo? O Júlio tá te fazendo bem mesmo, hein, Xuxa? Nossa, ontem eu comentei essa foto. Eu falei, realmente... Ah, você comentou essa foto? Eu não tinha visto, eu vi hoje só. Ela é deslumbrante. Deslumbrante essa foto. Essa foto faz tempo que ela tá com o cabelo bem baixinho, né? Padrão internacional mesmo, né? Mas mesmo assim, gente, essa mulher é um deslumbre, né? Lindo, lindo, lindo. Ela é um deslumbre. E amanhã, ao vivo, a final do The Force mesmo. Ela vai fazer da casa dela. Da casa dela? Como assim, na casa dela? Cada um na sua casa. Tá todo mundo de quarentena. Mas como que ela vai mais um vaginário pra casa dela? Então, os jurados na casa deles e os participantes na casa de cada um. Na casa de cada um vai cantar. Pronto. Tá boa. Olha aqui, gente, vamos falar aí do sorteio, a hora que tiver tudo aqui pra gente, né? Nós vamos falar de mais um sorteio que vai ter aí. Então, hoje já saiu um super smart aqui no programa. E agora nós vamos direto pro nosso estúdio do Festival de Prêmios. Quem será que vai levar pra casa? Um super fone de ouvido. O Yudi tá com tudo pronto por aí. A Cala Prata também. E nós aqui na torcida. É com vocês. Diga. É, Sônia. É o primeiro fone aqui, né? Aqui pro São Paulo. Já foi, já foi, gente. Já foi. Foi o smartwatch. E agora a gente vai sortear o fone de ouvido. Lembrando que a gente tá ao vivo, ok? E quem quiser participar também, como é que é o Carla? É só baixar. Clica lá, gente. www.redetvplus.com.br Você assina e pronto. Já tá com toda a programação na mão e já pode participar. Isso. E tem também aquela maneira ali, olha. O QR Code, isso. Você pega seu celular, liga a câmera. Ligou a câmera. Beleza. Agora aponta pro QR Code que tá aqui, ó. Beleza? Apareceu. Rede TV Plus. Clica, faz a sua assinatura bonitinho. Coloca seu CPF e pronto. Você já tá dentro do sorteio. E vem pra felicidade, papai. Vem, porque pode mudar a sua vida. É isso mesmo. Nessa quarentena vai ser boa pra você, hein? Escuta isso. Vamos que vamos, papai. Tá pronta, Carla? Eita. Tá pronto, produção? Dedinho cruzado já, hein? Meu Deus do céu. E agora? Como de costume, vamos que vamos. Eu vou virar, vou falar. É um, é dois, é três e já. Fone de ouvido, fone de ouvido. Vambora, vambora, vambora. Vem, vem, vem. Energia. Zero, oito, nove, cinco, final. Meia, dois. Eita. Saiu mais um ganhador. Boa demais. Saiu mais um ganhador, gente. De São Paulo também. São Paulo tá com tudo, viu? Ó, o pessoal de São Paulo tá participando bem. E você que não ganhou, tá chorando. Essas horas, meu irmão. Não adianta chorar. Você tem que ir lá e fazer a sua assinatura. Vamos que vamos. Valeu, gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima. Beijão de prêmios, RedeTV. É aqui, na RedeTV. Tá aí, que lindo. Parabéns aí, o ganhador. Parabéns pro Yud, pra cá. Animaram bastante o nosso RedeTV Plus de hoje. E amanhã tem mais, tá bom? Se alguém tem mais bucho, chubafonca, sabendo... Olha, eu tenho dois tapetes vermelhos. Já coloquei aqui o Jorge Lordelo, né? Porque ficou na receita. Ah, o Jorge Lordelo. Ah, o Jorge Lordelo. Tapete vermelho pra você hoje. Parabéns, querido. Luan Santana, porque fez uma doação de 5 mil cestas também com ovos, enfim. Ah, que legal. Parabéns, Luan. Perfeito. E João Gordo, como a Viviana, que é a esposa dele... É a mulher dele. É, bateram 3 mil refeições veganas. Veganas, ah, que lindo. Pois é. Extremamente saudáveis e deliciosas. Valeu, João Gordo, a Viviana e também. Beijo aí pra vocês, tá? Bom, você tinha mais alguma coisa pra falar? Tem, Sônia Abrão. Vamos falar, chegou a hora, então, aliás, a lista das lives, todo mundo me cobrando. Tá lá no meu Instagram, arroba thiagorocha.br, thiago.th. Mas aqui nós vamos falar de um filho, de uma cantora gospel, que decidiu falar que é gay. Ele mora nos Estados Unidos, mora em Orlando, na Flórida. O filho da cantora Aeschla, o Lucas Oliveira, esse daí é o Lucas. E aí, do lado, Sônia Abrão, ele tá com a personagem dele. It's Peridoxt. É assim que ele assina na internet. Lindo, né? Lindo. E ele adora as músicas da Alana Del Rey, se inspira na Alana Del Rey. E muita gente tava cobrando um posicionamento da Aeschla. Por quê? Porque fala, ah, porque é música evangélica, eles não aceitam os gays, aquela coisa toda aí, entendeu? E a própria Aeschla, através da sua rede social, ela decidiu se pronunciar e se manifestar sobre essa história. Tem aí, não sei se tá lá ou se eu tenho aqui. Aqui, ó. Ela falou assim, Sônia Abrão, os filhos não são a continuação dos seus pais, eles são seres independentes que fazem suas próprias escolhas. Eles são nossa herança, mas isso não impedirá que vivam sua própria história. O milagre sou eu, Aeschla Santos. Aí, ela assina essa mensagem. Então, tá tudo certo. Claro que tá. Se queriam escutar da Aeschla, aí está. E que seja feliz o Lucas. Claro, tudo que a gente quer é que os filhos sejam felizes, né? A escolha, eles fazem. E a torcida é nossa sempre, viu? Flávio Rico dizendo que André Marques volta pro quadro de apresentadores do É de Casa. Já na próxima semana, a Robson é isso, já no próximo sábado, agora. É uma boa. Assim, ele não tem tempo de ficar passeando lá na rua enquanto faz churrasco lá no açougue dele. Sei lá, alguma coisa assim, né? Bom, diga. Tá lá no meu Instagram, no arroba Vladmir Alves. O pessoal tá perguntando quem é. Arroba Vladmir Alves no Instagram. A finalista do Masterchef que foi encontrada sem vida ao lado do marido. Uma notícia muito triste que eles ainda estão investigando. Muito triste, realmente, viu? A lista das lives, todas as lives no arroba Thiago Rocha BR, Thiago com TH. Eu espero você lá, obrigado, Sra. Tem live que não acaba mais, já tem toda a programação de maio, né? Tá tudo lá, Sônia Abrão, tudo no arroba Thiago Rocha BR. Pode deixar que eu vou acessar. Felipe Campos Campos. Felipe H. Campos é o meu Instagram, Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Um beijo pra vocês, até amanhã.